Olá, Obispo Clodomir e a todos que nos assistem. Eu estou aqui com minha esposa Silene e estamos para fazer uma invitação toda especial a todos vocês. Porque está acercando-se o novo ano e desejamos que você, com sua família, pueda entrar este novo ano em la presença de Deus. Eu estou servindo a mi Senhor Jesus há 36 anos e todos estes anos han sido de vitórias, de bendiciones, de respostas. E por quê? Porque eu he priorizado entrar o ano em la presença de Deus. Quando nós priorizamos a Deus, Deus também nos honrará. Eu he estado 36 anos fazendo desta maneira. E eu estou aqui para dizer, há sido grandes bendiciones. Em o caso de você, são quantos anos? 34 anos. E Deus respondeu. Sim, em todos os aspectos. Antes eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. A partir do momento que eu decidi estar em la presença de Deus, a cada ano, minha vida mudou por completo. Então, você é o nosso convidado. Sabe o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5? E quem está sentado no trono disse, é aqui eu faço todas as coisas. E aí andou. Escribe. Porque estas palavras são fieles e verdadeiras. Veja que o desejo de Deus é fazer todas as coisas. Deus tem uma vida Nova para você Deus quer escrever Uma vida Diferente Para você, para sua família Para seus caminhos Deus deseja ser isto Mas para que isto Acontece, Cilene Esta persona que nos vê É ele que tomar esta decisão E poder Chegar em la vigília, não? Assim é, assim como nós Também, um dia Tuvimos que tomar uma decisão Em nossa vida Então, se faz esta invitação especial Para você que esteja sofrendo Esteja passando por momentos Muito difíceis E, talvez, já não criei em nada mais Mas existe um Deus Grandioso que pode Cambiar sua história E, com certeza, ele Também escreverá Novas coisas Em sua vida Deus também Hará novas coisas Acontecer Em seus caminhos O Senhor Obispo Estará aí Em la 703 Sur Broadway E estará realizando esta Entrada de novo ano Com todos os tênis Nosotros estamos aqui En el estado de Utah Estamos en la 2200 West 3500 South Estamos em West Valley City E estaremos aqui também Realizando esta Entrada de um novo ano Com o Mestre de hoje E tenga la certeza Certeza Que coisas novas Deus hará suceder A você E a toda Su família Forte abraço a todos E que Deus Os bendiga Tchau 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 Tchau